O meu amigo Felipe Luna, do canal do Luna, link na descrição aqui do vídeo, tá? Fez uma grande análise do que serão os próximos jogos do esporte e do vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. E olha só, ele cravou. A final da Série B será no barradão. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu estava dando uma olhada aí no canal do meu amigo Felipe Luna, não é? E ele fez um vídeo respondendo ao Marcos, né? Respondendo, não é bem respondendo, mas bem que comentando em cima dos comentários do Marcos Guedes, nossa amiga aí folclórica, torcedor do Vitória, né? Que estava cheio de moral, né? Autoestima, tá? Mas tomou uma sapecada do Criciúma ontem e já, ó, baixou a bola. Já deu uma abaixadinha, né? Afinal de contas, todo mundo acredita que é o que pode acontecer o esporte vencer a Ponte Preta daqui a pouco na Ilha do Retiro. Pelo menos isso é o mais normal que deve acontecer, né? O esporte vencer a Ponte Preta. Se o esporte vencer a Ponte, o esporte vai ficar um ponto atrás do Vitória na classificação geral. E aí, ó, e se isso realmente acontecer, a grande final do Campeonato Brasileiro da Série B será na penúltima rodada, tá? No Barradão Esporte e Vitória. Meu amigo, o bicho vai pegar. E o Felipe Luna trouxe uma explicação muito, mas muito plausível para que isso possa acontecer. Dá uma olhada. Os próximos jogos que o esporte e o Vitória vão fazer. O esporte joga hoje. Vamos supor que o esporte hoje vença a Ponte Preta, que é o provável que aconteça, né? Só se não acontecer um desastre. Mas a Ponte Preta tá na décima sexta colocação. O esporte tá na vice-liderança. O esporte vencer hoje. O ponto de diferença. Vamos pra próxima rodada. O esporte pega fora de casa o Juventude. E o Vitória pega em casa o Guarani. Então são dois jogos diretos. Dois jogos diretos. Vamos colocar aqui, ó. Vamos fazer agora especulação, tá? Você pode deixar nos comentários aqui também o que você acha que vai acontecer. Vamos colocar aqui o esporte empate com o Juventude. O esporte empate com o Juventude ali. E o Vitória vença o Guarani, que eu acho que empata, tá? Eu acho que empata, que é um jogo complicado. É um adversário direto ali. Vamos colocar aqui o esporte empate e o Vitória vença. Automaticamente a diferença vai ficar em três pontos, né? Isso. Próxima rodada, o Vitória pega o Sampaio Corrêa fora de casa, que tá dando trabalho pra muito time do G4. O esporte pega em casa a Chapecoense. Vamos colocar aqui para o Sampaio Corrêa consigo um empate com o Vitória. E o esporte vença a Chapecoense. A diferença automaticamente cai de novo ali pra um ponto, não é isso? E a outra rodada, esporte e Ceará lá em Fortaleza, né? O Ceará e esporte. E o outro jogo do Vitória é Vitória e Juventude, meu querido. Então vamos lá. O Ceará tá desclassificado. Tá desclassificado. Não tem mais nada que brigar no campeonato, tá? O esporte vence. Não é nada fora do comum vem, sei lá, o Ceará desclassificado. Venceu. Se o Vitória, meu querido, não vence o seu jogo aqui, não vence o seu jogo com o Juventude, que vai jogar em casa, mas é um aniversário direto também, esporte, passa pra liderança. E essa é a probabilidade de acontecer. E eu nem falei aqui de que... Há algumas situações que não vejo nada fora do comum o Vitória perder fora de casa contra o Sampaio Corrinha. Não vejo também nada fora do comum aqui o Vitória perder pro Juventude. Então as próximas rodadas são muito complicadas. Sem falar que o esporte vai pegar o Mirasol, que tá no meio da tabela, e o Vitória vai pegar também o Villanova, que tá no meio da tabela. E pro Vitória é mais complicado, que é o Lisca, é o técnico Lisca. Depois o esporte pega um jogo muito difícil contra o Atlético do INS, mas joga em casa, e aí a gente vê o Vitória jogando outro confronto direto contra o Valdirantino fora de casa. Então a tabela tá muito mais complicada pro Vitória do que pro esporte. É claro, é só o esporte também fazer o dele fora de casa. Em casa tá fazendo o seu papel, tem que se manter. E fora de casa, buscar as vitórias. Mas não tá fácil a vida pro torcedor do Vitória não, viu? Tá muito equilibrado, e pelo que eu acho aqui, que eu tô vendo aqui, cara, esse campeonato vai se definir em Salvador, tá? Vitória e esporte pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Acho que as coisas se definem lá, tá? É, galera, ó, eu vou ser bem sincero. Eu concordo 100% que tudo foi dito aí pelo meu amigo Felipe Luna, tá? Realmente o Luna foi muito feliz nessa análise, não só dos jogos do esporte, como também dos jogos do Vitória. Ele foi bem humilde, né? Dando possibilidade de vitória, empate e derrota em todos os aspectos, nos confrontos que ele citou, né? E aqui pra nós, a grande final da Série B deve realmente acontecer no Barradão. E já pensou se até lá o esporte tiver um, dois pontos na frente do Vitória? Não esquece de deixar like nesse vídeo, hein? Se inscreve no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!